Você deve conhecer algumas histórias de pessoas que aprenderam a tocar violão sozinhas, não é mesmo? Mas tirar som de um instrumento clássico, sem a ajuda de ninguém, não deve ser muito fácil não. Porém, um músico baiano conseguiu esse feito. Ele é autodidata e aprendeu a tocar violino de uma forma bem diferente. E o sonho foi muito além. Ele montou uma escola de música para crianças carentes. Vamos ver. De Conceição do Coité, a 200 quilômetros da capital baiana, direto para Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina. Destino, o maior festival escola de música erudita da América Latina, o FEMUSC. Um sonho realizado por José Valdo. O violão, instrumento considerado popular, impulsionou a paixão dele pela arte musical. Isso quando tinha apenas 5 anos. A vontade de novos aprendizados ficou mais forte depois dele conhecer o violino. Eles foram apresentados em um casamento. Foi amor à primeira vista. Tanto é que ele correu para Salvador e comprou este aí, que o acompanha seja onde for. O problema foi conseguir tirar algum som desse negócio. Sem ter condições financeiras de viajar a Salvador para ter aulas particulares, José Valdo teve que buscar outros métodos para aprender a tirar som do violino. Foi na internet que o jovem músico encontrou a ferramenta ideal para sonorizar o sonho e fazer dele uma realidade. Em um canal de vídeos, ele começou a assistir aulas virtuais de graça. Durante um ano foi assim. Duas horas todos os dias, em frente à tela do computador. A internet eu acho que facilitou, né? O professor tem um... eu posso dizer que o meu professor foi o YouTube. E tinha aulas gratuitas e eu pude aprender a tocar violino, que não era uma coisa tão simples lá no sertão baiano. Tudo foi uma questão de tempo até finalmente ter domínio completo do instrumento. Em uma certa altura da vida, uma senhora conheceu o trabalho de José Valdo e intermediou junto ao empresário a realização de outro sonho. Montar uma escola de música clássica para crianças carentes de Conceição do Coité. O projeto iniciou com 15 crianças e daí o projeto foi tomando proporções, né? Porque é uma cidade que não tem uma cultura assim com música erudita. E hoje nós temos 150 crianças estudando música instrumental, instrumentos eruditos. E a música hoje, ela faz parte do bairro lá e hoje mudou a minha vida. José Valdo foi reconhecido em um concurso cultural promovido por uma instituição bancária em nível nacional. Um dos prêmios era uma viagem de intercâmbio a critério do vencedor. Ele escolheu participar do FEMUSC, o Festival de Música de Santa Catarina. No evento, realizou mais um sonho. Tocou no Concerto das Nações, no Grande Teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul. Foi fantástico, né? Estar representando o Brasil no Concerto das Nações foi sensacional. É isso aí, quem acredita sempre alcança. É isso aí, quem acredita sempre? É isso aí E aí E aí